E nesse vídeo nós vamos conhecer a Lagoa do Abaité, a Praia da Sereia, as dunas do Parque Metropolitano do Abaité, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e o Farol de Itapuã. Tudo isso não vou para desbravar esse bairro boêmio e repleto de tradições aqui na cidade de Salvador. Mas saiba que aqui é a comunidade VDS. Nesse espaço falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e muitas coisas também. E para você entender tudo o que se passa por aqui, não é por nada não. Mas é melhor você se inscrever nessa comunidade para saber da dinâmica desse canal. E eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e produzo imagens para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que faço por aí. E o nosso ponto de partida é aqui na Lagoa do Abaité. Essa lagoa de água doce e escura fica entre as areias brancas da região das dunas, onde está o Parque Metropolitano do Abaité, que é uma área de preservação ambiental criada em 1993 com o objetivo de proteger esse que é um dos principais cartões postais aqui da nossa cidade. Antes da criação desse parque, o local vinha sofrendo um processo de degradação ambiental devido ao crescimento sem planejamento do bairro. Diz o povo que além dessa lagoa, existem outras que são tão lindas quanto essa. Vale a pena conhecer esse parque, mas é interessante contratar um guia do local para fazer essa exploração com bastante segurança. E era nas águas dessa lagoa que mulheres lavavam roupas de ganho e cantavam músicas tradicionais e samba de roda. Foi assim que surgiu o grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã. Esse grupo é formado por um coro de mulheres de várias idades, que está na sua quinta geração, que fazem apresentação em muitas partes do Brasil e mundo afora, preservando as tradições orais de Itapuã. E com o enredo Viradouro de Alma Lavada, contando a história desse grupo cultural que a escola de samba Viradouro foi campeã do Carnaval de 2020 no Rio de Janeiro. Mas está aí essa lindeza para vocês verem. Se você mora em Itapuã, comenta o que está assistindo no nosso vídeo. Se for de outro bairro, comenta também. E se você não mora em Salvador, tem mesmo é que comentar e dizer o que está achando do nosso trabalho aqui no YouTube. E também sapecar o like e se inscrever no canal. E quem passa pela avenida Dorival Caymmi, que é essa aqui, certamente vai encontrar esse cenário. E essa é a região das dunas. Esse areal está sendo chamado de Monte Sinai. Aqui nessa região, evangélicos fazem peregrinação para retiros religiosos e suas orações. Só para título de informação, o Monte Sinai, de verdade, fica no Egito. O local é uma região considerada sagrada para três religiões. Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. O Sinai é um pico de granito com altitude de 2.285 metros, onde, segundo a Bíblia, Moisés teria recebido as tábuas com a lei dos Dez Mandamentos. Mas fica a minha opinião e desabafo. Eu sou totalmente favorável a toda e qualquer manifestação de caráter religioso. Qualquer conexão com Deus é muito importante, seja Ele qual Deus for. Mas aqui para nós, não esquece de recolher o lixo deixado durante a visita às nossas dunas. Já estamos em outro ponto do bairro e esse aqui é o Farol de Itapuã. Medindo 21 metros de altura, esse farol teve sua construção em 1873. Tem como objetivo a orientação para navegantes que passam nessa região da costa baiana. Ao anoitecer, ele acende o feixe de luz que pode ser avistado a 15 milhas náuticas de distância. Equivalente a 28 quilômetros. E nessa região, as praias são formadas por pequenas faixas de areias, pedras e corais. Durante a maré baixa, são formadas piscinas de água quente, que são as verdadeiras delícias para o banho de mar. Mas vamos um pouco adiante até chegar à Praia da Sereia. Essa praia tem uma enorme faixa de areia, uma colônia de pescadores e tem essa escultura que dá nome à praia. A obra, que está fixada nessa enorme rocha junto à ciclovia, foi criada em 1959 pelo artista Mário Cravio Júnior e representa a orixá Iemanjá, divindade do candomblé. E aqui é como se fosse o centro do bairro. Por essa região, é onde acontece de tudo um pouco. Tem delegacia, uma área de comércio, feira livres, bares, restaurante e muito mais. E uma curiosidade, a origem do nome do bairro vem da língua Tupi. Itapuã significa pedra que ronca. Reza a lenda que no local existia uma pedra que fazia um som semelhante ao ronco durante a maré vazante. E logo ali adiante está a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja foi construída de palha por pescadores em 1625. Em 1646, ela foi erguida em alvenaria. Nessa época, Itapuã era um porto de pesca de baleias. Isso mesmo! Aqui havia uma armação baleeira, que é uma estrutura para o processamento dos produtos do animal, como a carne, a banha e muito mais. A igreja tem um cruzeiro em frente e fica na Praça Dorival Caí. E Caíme, assim como o poeta Vinícius de Moraes, são figuras ilustres desse bairro. Ambos moraram aqui. Vinícius, que era poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira. E um dos fundadores da Bossa Nova, viu? Ele também foi dramaturgo e diplomata. E Caíme cantou e compositor brasileiro que cantava os costumes das tradições da Bahia. Uma canção desse gênio é Saudades de Itapuã. E se você é dessa cidade, está morando fora e sente saudades da terrinha, comente aí e diz onde é que está morando nesse momento. E aqui na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que acontece a lavagem de Itapuã. Uma manifestação cultural e religiosa desse bairro. No dia da festa, há duas lavagens. Uma nativa, que acontece ao amanhecer, onde devotos lavam as escadarias da igreja com água de cheiro. E por volta do meio-dia, acontece a segunda lavagem. Dessa vez composta por baianas, grupos culturais, devotos, moradores e turistas, que homenageiam a Nossa Senhora da Conceição. Esse evento acontece antes do Carnaval de Salvador. Vale a pena conhecer essa festa, que dura por todo dia e à noite também. E se você já participou dessa festa, comenta no vídeo, sapeca o like, que eu gosto até muito. E você, o que está achando nossos vídeos aqui no canal? O que você considera que poderia ser mudado para melhorar nosso trabalho aqui no YouTube? Deixa aí sua opinião nos comentários, que isso é muito importante. Lembrando que eu leio e respondo a todos os comentários. Então, amigo, capricha no comentário! E deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Entendo que é meio constrangedor ficar pedindo dinheiro para fazer o meu trabalho. Mas, por enquanto, a monetização do nosso humilde canal não cobre os custos de produção dos nossos vídeos. Então, venha correr o chapéu para pedir sua contribuição. E se você considera esse trabalho importante, deixa aí um café para ajudar aqui no nosso deslocamento. Isso mesmo que eu falei, com o preço que você poderia pagar em um cafezinho, já é de grande ajuda aqui. Qualquer valor é super bem-vindo. E você pode fazer isso por meio de Pix, Paypal, está aí a chave para ambas as plataformas. Ou fazer um valeu demais aqui pelo YouTube. E já fica meu muito obrigado a quem colabora e que Deus devolva em dobro quem fizer qualquer contribuição. E mais uma coisa interessante a falar. A produção desse vídeo foi feita através de uma enquete, onde vocês que são inscritos, sugeriram em três bairros que eu botei lá. Itapuã foi eleito com 44% dos votos. E foi sem imagem de erro! Os outros locais sugeridos foram o bairro da Ribeira, com 30% dos votos, e o bairro de Paripe, com 26%. E aí eu sugiro que vocês acompanhem nossas enquetes aqui do canal, que peço sempre a opinião de vocês que são inscritos aqui na nossa comunidade. E a título de informação, vou fazer os outros bairros também, assim que tiver a grana do deslocamento. Então, amigo, capricha no Pix, capricha no Paypal, ou então sapeca no Valeu Demais, que eu gosto muito, é de verdade! Se quiser falar comigo, tá aí meu Instagram, me segue, curte minhas fotos. Se quiser fazer uma parceria aqui com o nosso canal, me chama. Se precisar de fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama é que eu vou! Espero, do fundo do meu coração, que tenha gostado desse passeio, aqui pelos pontos turísticos do querido bairro de Itapuã, nesse lugar onde a pedra ronca e conserva suas tradições, aqui na minha terrinha de Salvador, da Bahia. Se você ainda não faz parte desse canal, agora é a hora! Aproveita e ativa o sininho para ser avisado quando tiver novas publicações. Deixe um like para ajudar na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. Comenta e compartilha com os coleguinhas. Mas está feito o nosso registro. Eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus e Nossa Senhora da Conceição quiserem, a gente se vê no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho